Basta a gente se tocar Pro meu coração bater Basta a gente se beijar Pra você se derreter Sei que você é Tudo que eu quis, tudo que eu quis E só o meu amor te faz feliz Azul do céu, sabor de mel Tudo é canção no meu coração Que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito Um passarinho canta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar Vou te namorar A sério A sério Basta a gente se tocar Pro meu coração bater Basta a gente se beijar Pra você se derreter Sei que você é Tudo que eu quis, tudo que eu quis E só o meu amor te faz feliz Azul do céu, sabor de mel Tudo é canção no meu coração Que chega a doer de tanta paixão No peito No peito No peito Um passarinho canta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar Vou te namorar A sério A sério A sério No peito Azul do céu, sabor de mel Tudo é canção no meu coração Que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito O passarinho cantou pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar, vou te namorar A sério, a sério Aço do céu, sabor de mel Tudo é canção, meu coração Que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito O passarinho cantou pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar, vou te namorar A sério, a sério Tchau.